Na manhã de ontem, a guarda municipal da cidade de Paranavaí realizou uma apreensão de maconha aqui no terminal rodoviário. O que aconteceu? Uma situação um tanto quanto delicada. Uma mulher, ela desembarcou aqui na rodoviária da cidade de Paranavaí com uma mala, mas ela percebeu que essa mala não era dela. E ao verificar, dentro dessa mala havia uma certa quantidade de entorpecentes. Foi então que ela procurou a guarda municipal da cidade de Paranavaí para relatar que essa mala, então, não seria sua. Mas o que aconteceu e o que os guardas municipais descobriram, nós conversamos com o secretário e diretor da guarda municipal de Paranavaí, Jefferson Catelã, que tem mais informações. Na data de ontem, a guarda municipal conseguiu fazer a apreensão de quase 5 kg de maconha. Inicialmente, uma equipe da guarda municipal passou por essa mulher e questionou-a verbalmente de onde ela estava indo e ela apresentou algumas informações contraditórias. Na sequência, ela foi até a base da guarda municipal e relatou, provavelmente com medo de ser abordada pela equipe da guarda municipal, de que a mala dela havia sido trocada. A guarda municipal, de imediato, realizou diligências junto à empresa de ônibus e conseguiu verificar que aquela mala pertencia, de acordo com o código que estava lá, a uma pessoa que teria desembarcado no município de Luanda. Então, a equipe da guarda municipal entrou em contato com a polícia militar lá de Luanda, que conseguiu efetuar a prisão desse outro suspeito. Diante da prisão, a equipe da guarda municipal deslocou até a cidade de Luanda e fez a condução até a delegacia de polícia civil aqui de Paranavaí desse suspeito e dessa mulher. Chegando na delegacia, a mulher confessou que ela havia sido contratada por R$ 3.500 para levar essa droga e que já havia levado outras vezes quantidade de drogas. Quer dizer, a princípio, então, a mala não era dela. Aí, depois, chegou na DP, ela confessou e acabou assumindo o BO. Isso, a princípio, ela disse que a mala teria sido trocada, porém, depois, ela acabou confessando que ela estava junto levando essa droga e que uma pessoa iria chegar ali no terminal, num fusão preto, para pegar essa mala. Porém, como a equipe da guarda municipal chegou no local antes, esse fusão preto teria se evadido e ali, provavelmente, com medo de ser abordada e ser flagrada com a quantidade de droga, ela resolveu contar que a mala havia sido trocada. Porém, ela estava participando ali, levando essa droga. Então, são as imagens e a fala do secretário aqui de Paranavaí, o Jefferson Catelan. Agora, o que está intrigando os guardas municipais, a polícia civil também aqui da cidade de Paranavaí, é de onde essa droga veio, para onde essa droga iria. O certo é que essa mulher acabou se entregando e, de posse dessas informações, da entrega dessa mulher, os policiais chegaram, então, até esse rapaz lá em Luanda e agora ela e esse rapaz estão presos aqui na 8ª Subdivisão de Polícia da cidade de Paranavaí e estão à disposição da Justiça. De Paranavaí, Rodrigo Lucas, para o Paranavaí em Destaque.